Equipe de Brad Pitt na pista e presidente da FIA soltando os cachorros, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos as principais notícias, hoje talvez a gente tenha nosso vídeo de guia do grande prêmio mais tarde e já tenho um vídeo também preparado aqui para vocês sobre os upgrades das equipes, então não perca esse vídeo dos upgrades, deve sair amanhã de manhã. Vamos ao que interessa começar com o seguinte, aquela equipe fictícia do filme do Brad Pitt, que ainda não tem um nome efetivamente, já deu as caras, nós podemos ver o carro preto e dourado, que tem muita gente gostando do design, eu particularmente achei bem, como eu posso dizer, o dourado não me agradou, o preto é legal ali e tal, mas o dourado eu acho que poderia ter sido uma tonalidade um pouco diferente, de qualquer forma, você está vendo claramente o carro e no grande prêmio de Silverstone estarão fazendo algumas filmagens, tem lá o box deles, tem o pitch wall deles, para deixar o mais autêntico possível. Inclusive o filme será dirigido pelo Joseph Kosinski, que é o diretor do Top Gun Maverick, que nós sabemos teve também as suas cenas filmadas, muitas delas com caças reais, cenas reais, o que é bem legal, dá uma autenticidade maior para o filme. A ideia é fazer desse o filme mais autêntico de Fórmula 1 já feito e claro que aí também depende muito do roteiro, do que a gente vai ver no roteiro, o Hamilton está ajudando na produção do filme, o que nós sabemos até o momento é que o Brad Pitt é um piloto veterano que vai estar voltando da aposentadoria e vai ter o seu companheiro de equipe, um novato na categoria, nós não sabemos se o Brad Pitt vai ser meio que um vilão para esse novato, não sabemos exatamente qual é o plot, eu espero que não seja aquela coisa bem canastrona que de vez em quando aparece por aí né, aquela fórmula arrequentadinha que seja alguma coisa que tenha um certo peso e que explore bastante do mundo da Fórmula 1, no estilo por exemplo do que foi o Rush, nós sabemos que o Rush é um filme baseado em uma história real, tem as suas invencionices e aumentadas, mas no geral é um filme que funciona muito bem nessa fórmula de Hollywood, eles pegaram uma história real, mudaram algumas coisas, mas deram profundidade, fizeram um filme que realmente prendeu o público, inclusive conheço pessoas que nem curtem assim Fórmula 1, mas gostaram de assistir o Rush, acharam bem interessante. Então vou torcer para que seja um bom filme e que as imagens fiquem muito legais de acompanhar, lembrando que esse carro aí que está sendo pilotado para o filme é um Fórmula 2 adaptado para parecer de Fórmula 1, não é necessariamente um carro de Fórmula 1 e está tendo o apoio da Mercedes também para ajudar nos detalhes. E aí, gostou do design? Está na expectativa desse filme ou para você tanto faz como tanto fez? Diz aí nos comentários. Agora vamos com o presidente da FIA que em entrevista à imprensa falou sobre temas importantes e já deu uma, vamos dizer, subida de tom sobre temas que estão circulando aí, que estão ganhando um pouco mais de notoriedade nos últimos meses, dias, começando com a questão do punir as equipes, sendo que você tem uma que está muito ali à frente, no caso seria punir a Red Bull, você de alguma forma tentar fazer o campeonato ficar mais equilibrado. O presidente da Fórmula 1, o Stefano Domenicali, já havia dito que não pensava nisso, que isso seria manipulação e que eles não tinham nenhuma intenção de mexer no campeonato para colocar alguma coisa contra a Red Bull. Eu sei que aí nos comentários vai ter gente falando, ah, mas na época da Mercedes fazia isso, aí vai ter outro falando, não, mas com a Red Bull faz aquilo. Todo mundo vai sempre tentar achar uma forma de falar que Mercedes ou Red Bull foram prejudicados. Mas a verdade é que de vez em quando a FIA dá uma intervida sim, não é sempre, mas já rolaram sim algumas intervenções bem polêmicas. E o presidente da FIA, o Mohamed Ben Sulaim, falou que não, não vão fazer isso, é a hora do Verstappen e da Red Bull e que não estão impedindo as outras equipes de serem melhores, é apenas uma questão que você tem uma equipe que foi melhor e não podem punir as pessoas por serem melhores, por se esforçarem mais e isso seria injusto. E ele ainda fala assim, nós vamos punir o bom garoto, aquele que está indo bem? Não, vamos fazer as outras equipes ficarem bem, ou seja, vamos dar possibilidades das outras equipes melhorarem, que é aí onde você tem, por exemplo, escalonamento de túnel de vento, teto orçamentário, eu sei que algumas pessoas argumentam que o teto orçamentário na verdade atrapalha, mas eu discordo porque senão a Red Bull estaria muito mais à frente, a Mercedes não necessariamente já teria chegado na Red Bull, nós veríamos na verdade aquilo que nós vimos com a Mercedes no período de dominância, um gasto desenfreado, as grandes equipes em bloco somente delas de performance e você não tinha disputa praticamente, então nesse caso eu apoio o teto orçamentário porque todo mundo tem a mesma quantia para gastar e você tem uma galera também ali com escalonamento de túnel de vento que pode chegar a dar saltos de performance como a Aston Martin fez e como a McLaren está querendo fazer, já fizemos um vídeo, comentamos sobre isso ontem aqui no canal também, então fique atento a isso porque é importante a gente acompanhar desenvolvimento e eu acho que nesse aspecto Fórmula 1 e FIA estão sim com uma plataforma bem sólida para o desenvolvimento das outras equipes. Só que esse não foi o único tema que o presidente da FIA abordou também, em que ele foi mais assertivo, o outro foi justamente sobre a entrada da Andretti, sim esse assunto não venceu ainda e só vai vencer quando a Andretti efetivamente tiver lá a resposta de que vai ou não vai entrar na Fórmula 1. Só que Mohamed Ben-Soyen falou o seguinte, as pessoas precisam entender que estão ali para promover o automobilismo e ser justos. O processo de manifestação de interesse é muito forte e não há circunstâncias em que possam recusar uma equipe se ela atender aos critérios determinados, então você pode imaginar o que aconteceria se dissesse não a alguém como a GM. Veja bem, vamos aqui pegar novamente essa frase do Mohamed Ben-Soyen. Não há circunstâncias em que possam recusar uma equipe se ela atender aos critérios determinados. Isso aqui é importante porque dá a entender que se a equipe está dentro do critério, meu amigo, não tem conversa, ela tem que entrar. Ele ainda continua falando que o regulamento permite até 12 equipes, então ele não está quebrando regras permitindo a entrada de novas equipes. E ele ainda reitera, como diabos podemos dizer não a GM? Onde estaria o bom senso nisso? A GM é um peso pesado e quando eles vêm com a Andretti fica bom para todos. Uma das razões pelas quais os levamos a sério é a tenacidade, é preciso candidatos sérios. E quando a Andretti foi falada que tinha que trazer uma montadora trouxeram a GM, que é a maior dos Estados Unidos, então fortaleceram o projeto. Mohamed Ben-Soyen também afirma que não culpa a relutância das equipes, a recusa ou rejeição de alguns, porque as pessoas querem ficar na sua zona de conforto, sem que ninguém novo entre causando problemas, seja financeiros ou até mesmo na performance, no desempenho daquelas equipes. Mas acredita que as condições são adequadas para ter novas equipes equipes na Fórmula 1? Então Mohamed Ben-Soyen, se ele estava de acordo com o Stefano Domenicali na questão da Red Bull, de não ficar ali fazendo coisas artificiais para trazer equilíbrio, que é meio que uma resposta à ideia do Hamilton, ele aqui já vai contra o Stefano Domenicali porque a Fórmula 1 não quer essas novas equipes. E o Stefano Domenicali já deu entrevista falando sobre isso. Eu fiz vídeo sobre isso também aqui. A Fórmula 1 não quer, mas a FIA chegou e falou ok, tá aqui, a GM quer entrar. Aí o Stefano Domenicali já falou, peraí, não quero que você fica mexendo no negócio. Porque existe esse embate, a Liberty Media tem os direitos comerciais da Fórmula 1, só que a FIA é a dona da Fórmula 1. Então fica esse embate sempre entre os dois lados, é muito complicado. Eu estou na expectativa que a Andretti entre, justamente por ter a GM por trás para a Andretti já ter todo o planejamento e toda a estrutura necessária bem planejada. eu acredito que pode ser uma grande adição e que em poucos anos pode estar brigando lá em cima. Algo como a Aston Martin fez. Entrou ali, tal, a equipe de meio de pilotão, comprou uma equipe de meio de pilotão, tal, daqui a pouco, estava lá em cima. Eu espero que isso aconteça e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre o posicionamento do Mohamed Ben Sulaian. Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Entra na Instant Game para comprar seus jogos para PC, Xbox, gift card para Playstation, para você economizar bastante. Com o link do canal você ainda ajuda o canal. Um grande abraço, valeu e falou! Vamos lá! Cadê? Tchau.